Como elevar a minha autoestima? Gente, tem a minha autoestima baixa, me ajuda. Essa é a pergunta que eu mais recebo, seja no canal do YouTube, por e-mail, no WhatsApp, no meu Instagram. Inclusive, você não me segue nessas redes sociais, não? Aqui na descrição eu vou deixar o meu número do WhatsApp, eu vou deixar o meu Instagram, Facebook, YouTube, tudo pra você ter acesso. Agora, diante de tantos pedidos sobre autoestima, eu voltei aqui no canal pra falar sobre isso. Vem comigo que eu vou te mostrar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. Você pediu, eu voltei. Vamos falar de autoestima. Só que hoje eu vou falar pra você algo que eu nunca falei dentro do tema autoestima aqui no canal. Inclusive, essa é a primeira vez, inscreva-se, clica no sininho pra ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. O próprio YouTube te manda aí um recadinho. Tem vídeo novo da Gi no canal. Esse é o nosso canal. Então, participe, inscreva-se, deixe seus comentários e seus pedidos, porque quem manda aqui é você. Você mandou, vamos falar de autoestima. E o que eu vou falar hoje, eu nunca falei em nenhum outro vídeo aqui dentro do YouTube. E eu vou chegar aqui, ó, bem pertinho de você. Autoestima é importante? É, mas autoestima é uma decisão. Você tem que decidir elevar a sua autoestima. Você tem que decidir do fundo da sua alma. Decisão, por nós, muitas vezes é uma palavra mal utilizada. Decisão vem do latim e significa cisão. Cortar. Quando você decide algo, você corta da sua vida outras opções. Você decidiu ser feliz? Você decidiu elevar a sua autoestima? Você corta da sua vida outras opções. Vamos supor que você tem um hábito aí que você não gosta e que esse hábito te puxa pra baixo. Seja uma alimentação errada, seja você ter uma vida sedentária, não fazer exercício, são hábitos que te puxam pra baixo. Seja, de repente, os relacionamentos que você tem, que são pessoas que vivem reclamando, que não buscam se desenvolver. É um hábito de se relacionar com esse perfil que te puxa pra baixo. Então, começa prestando atenção o que é que você precisa cortar da sua vida. Primeira coisa é você tomar uma decisão. E aí, você decide ser feliz? Você decide elevar a sua autoestima? Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu decido, eu quero ou... Ah, não, tô nem aí, ó. Tô nem aí pra você. Primeira coisa é você tomar uma decisão. E não é à toa que eu coloquei esse quadro aqui hoje pra gente gravar esse episódio. Decido viver uma vida UAU. UAU, nada menos que UAU, eu aceito. UAU, uma vida extraordinária. Uma vida que vai ter obstáculos, sim, mas que tem superação. O que você decide? O que você decide pra sua vida? Segundo ponto que eu quero falar pra você, você já deve ter ouvido por aí, que nós somos a média das cinco pessoas que a gente se relaciona mais. Sim, o meio faz diferença. Minha mãe, quando eu era adolescente, super se preocupava. E eu, enquanto mãe, me preocupo hoje. Eu tenho dois filhos lindos. Se você não me segue no Instagram, começa a me seguir lá, porque além de eu responder muitas perguntas pra você, eu ainda mostro os bastidores da minha vida, eu montando palestras, eu gravando os vídeos, eu coloco tudo lá. Mas, enfim, minha mãe super se preocupava com as amizades que eu andava. E eu confesso que teve vários momentos da minha vida que minhas amizades eram, ó, nada boas. E por que a gente se preocupa tanto com as amizades dos nossos filhos, enfim, por que, sim, nós somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Então, se você está com pessoas ali no seu dia a dia que busca se desenvolver, que busca superar os seus desafios, que busca ser uma pessoa feliz, de bem com a vida, isso vai te inspirar. Agora, se os seus relacionamentos são pessoas que tudo reclama, nunca nada tá bom, ou que, sabe, assim, fica se exibindo, te diminuindo, o que que isso vai acontecer na sua vida, sabe? Então, comece a ser mais seletivo também com os seus relacionamentos, porque a decisão é importante, mas o meio que você está também é. E pra eu amarrar, assim, finalizar esse vídeo, eu quero falar pra você o terceiro pilar. Pra você elevar a sua autoestima, além de você tomar uma decisão, além de você olhar os seus amigos, você precisa analisar o que você faz no seu dia a dia. Você é o que você faz. O que que você faz no seu dia a dia? Você reclama? O que que você faz no seu dia a dia? Você assiste todos os dias um vídeo aqui no canal pra se desenvolver? Ou em outro canal? Você precisa de dose de autoestima diária? Você precisa de dose de motivação diária? É igual escovar o dente, a gente tem que escovar todo dia. É igual tomar banho, a gente tem que tomar banho todo dia. Se você não se inspira todos os dias, você gasta a energia, mas você não repõe. E a autoestima pode ser considerado como essa energia interna que te coloca pra frente, que te coloca pra entrar em ação. Então, terceiro ponto, busque se abastecer diariamente. E aí eu volto te convidar pra ir lá pro Instagram, porque lá diariamente tem um conteúdo uau pra você se desenvolver. E no Facebook, várias vezes durante o dia, tem dicas aí pra você trazer à tona a sua melhor versão e ter uma vida uau. Beijos! Tem aqui outras opções de vídeos pra você assistir, pra você se desenvolver ainda mais. E se você estiver no Facebook e você não consegue ver os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição link de outros vídeos pra você se desenvolver e elevar ainda mais a sua autoestima. Beijos! Fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!